Eu vou pro baile com você, eu vou pro baile curtir Vou com a minha gatinha, a noite toda curtir Não preciso incluir, aqui também tem MC Eu vou pro baile com você, eu vou pro baile curtir Vou com a minha gatinha, a noite toda curtir Não preciso incluir, aqui também tem MC Não preciso incluir, aqui também tem MC Eu vou pro baile com você, eu vou pro baile curtir Vou com a minha gatinha, a noite toda curtir Não preciso incluir, aqui também tem MC Eu vou pro baile com você, eu vou pro baile curtir Vou com a minha gatinha, a noite toda curtir Não preciso incluir, aqui também tem MC Fortaleza agora é segunda terra dos jovens E sexta a domingo, você curte o baile jovem Faz muita juventude bonita e elegante Baile não é passarela, mas só tem gente importante Porque lá todos somos, somos todos irmãos Uma família unida em busca de emoção Eu vou pro baile curtir, aqui também tem MC Eu vou pro baile curtir Vou com a minha gatinha, a noite toda curtir Não preciso incluir, aqui também tem MC Pra quem não nos conhece, vamos nos apresentar Eu sou MC Michael, eu sou MC Lino Mar Vamos deixar nosso recado do fundo do coração Ande sempre com Deus na mente e amor no coração Ande sempre com Deus na mente e amor no coração Ande sempre com Deus na mente e amor no coração Ande sempre com Deus na mente e amor no coração Vamos deixar nossa recado do fundo do fundo do fundo Eu vou pro baile curtir Vou com a minha gatinha, a noite toda curtir Não preciso incluir, aqui também tem MC Eu vou pro baile com você Eu vou, vou pro baile curtir Vou com a minha gatinha a noite toda curtir Não preciso incluir, aqui também tem MC Eu vou pro baile com você